Olha, meu bem, os guarás que voltaram do sul Esbolaçam e dançam alegres Porque o céu do norte ainda é azul Pensando bem, continuo voando por nós E o bom desse povo é a certeza De que a vida continua azul Eu vi o tempo e as paixões tão corrosivas A vida ao chão nos desespera Eu vi o medo e essa solidão humana da era E como um pássaro fui aos olhos de Deus E como um homem foi parado nos braços meus Fiz essa cantiga pra você Que não entende o que vê E ainda quer viver sem Deus Vi tantos caminhos neste chão Tantos destinos neste céu E resolvi ficar aqui Tantos destinos no mundo 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 Tantos destinos no mundo